Oi gente linda, tudo bem? Tô de volta e hoje eu vim com a resenha dessa máscara aqui, a Drama Queen Pimenta Rosa. Eu já fiz a resenha pra vocês da de coco e a segunda resenha mais pedida foi dessa aqui de pimenta rosa. E essa daqui ela é indicada pra cabelos lisos, pra deixar o cabelo mais liso, pra retirar o frizz. E ela também tem uma pegada mais nutritiva, assim como a de coco, tá? Falando primeiramente, gente, da textura, da aparência dela, tentar mostrar aqui pra vocês. Ela é daquele tipo de máscara que eu gosto, ela é branca, meio transparente. Esse tipo de máscara eu acho sempre mais potente pro cabelo e eu não sei dizer até hoje o porquê. Ela promete ser um creme regenerador anti-frizz para cabelos lisos e ela contém o extrato de pimenta rosa, cana de açúcar, que ajuda a deixar o cabelo mais liso, tamarim do nori, rosa polar, canela, acássia do senegal, proteína do baobá e óleos de oliva e jatobá. Eu acho que ela veio muito, muito potente, muito rica em óleos mesmo, tá? E uma coisa muito engraçada na aplicação, ela dá uma espumada, mas tipo assim, um minutinho depois, dois minutos, já vai sumindo. O legal é não pegar, não exagerar na aplicação, no cabelo, tá? Vai aplicando um pouquinho, só o que o cabelo precisa mesmo. E assim que eu comecei a enxaguar essa máscara do meu cabelo, eu já percebi a redução de volume, ela reduz muito o volume, tá? E tenta sempre enxaguar bastante ou deixar menos tempo de pausa aí pra quem tem cabelo fininho. Eu senti que ela é uma máscara que pesa por conta dos olhos, ela pesa muito, ela chega a pesar mais do que a de coco. A de coco, ela deu aquela nutrição bem potente no meu cabelo, porém deixou um quê de, sabe, cabelo esvoaçante, cabelo hidratado, mais levinho. Essa aqui não, eu acho que vocês vão conseguir perceber aí. Olha como meu cabelo tá muito mais pesado. Eu acho que por conta desse realinhamento que ela promete, ela deixou o meu cabelo mais pesadinho. Tirou totalmente o frizz, e olha que frizz é o que não falta no meu cabelo, e ela conseguiu tirar totalmente o frizz. Os cabelinhos que ficam aqui me incomodando, a gente não vê, tá vendo? Como tá bem baixinho mesmo o cabelo. Achei essa indicação dela, assim, meio contraditória, porque quem começa a ler fala, ah, é uma máscara pra cabelo liso. Eu tenho cabelo frizzado, cachado, ondulado, não vou levar. E é justamente pra esse tipo de cabelo. É, eu acho que não deveria vir aqui máscara para cabelo liso, não. Deveria vir máscara para deixar o cabelo mais liso. É essa a função dela, então eu achei a indicação bem contraditória, assim. Outra coisa que eu achei bastante contraditória, é aqui no rótulo, ela diz ser rica em proteínas e aminoácidos para nutrição e malhabilidade. Ideal para cabelos lisos que precisam de controle de frizz, tá dizendo aqui, hidratação sem pesar os fios. Eu não acho isso, eu acho que ela é uma nutrição potente que pode pesar os fios, sim. Ela pode ser aplicada também no couro cabeludo, tá? Ela vem igualzinha as outras, liberada totalmente pra no e low pool. Ela tem um cheiro assim, não sei, gente, tem um fundinho que me lembra, assim, bem, sabe, bem suavemente a canela. A gente sente a canela, mas é muito suave. Eu achei ela um cheiro suave, um cheiro agradável, sabe? Eu gostei mais do cheiro dessa daqui do que do cheiro da de coco, que tem aquele cheiro mais artificial de sorvete de coco mesmo. Então deixa eu mostrar, esse é o resultado no meu cabelo. Eu tô sentindo o meu cabelo pesado, olha só. Mas tá muito, muito nutrido e eu achei as pontas, assim, ó, nutriu pra caramba as pontas, gente. Tá com as pontas, assim, muito, muito boas. Eu não achei essa daqui hidratante em nenhum momento, assim, achei ela muito nutritiva no meu cabelo. Achei a de coco mais hidratante, deu mais hidratação do que essa de pimenta rosa, sinceramente. É isso, quem já testou, deixa aqui nos comentários que ajuda super. Gente, como eu sempre peço, eu sei que é chato pedir, mas é minha função aqui, deixa o seu like, não esquece. São vocês que ajudam o canal a crescer, tá? Então sou eu aqui desse lado e vocês aí desse outro lado. Compartilhe o vídeo no Facebook, no Instagram, onde vocês quiserem compartilhar. Espero que tenham gostado de mais essa resenha. Super beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.